Música Gigante pela própria natureza Há quatrocentos anos a dormir São 21 estados com meus filhos a chamar Na porta vem o mar, vamos trabalhar Queremos demonstrar ao mundo inteiro Que a todos que nos querem combinar Que o Brasil pergunte aos brasileiros Que o homem vai surgir para trabalhar Aparece como estrela radiosa Neste céu azul de anil O seu nome é uma bandeira gloriosa Pra salvar este Brasil Juscelino Pumiché que é o homem Vem de Minas das Bateias do Sertão Juscelino, Juscelino é o homem Que além de patriota é nosso irmão Brasil, vamos para as urnas Banco democrata, gente baronil Juscelino, Juscelino, Juscelino Para presidente do Brasil Juscelino, Juscelino Aparece como estrela radiosa Neste céu azul de anil Seu nome é uma bandeira gloriosa Pra salvar este Brasil Juscelino Munichek é o homem Vem de Minas, das pateias do sertão Juscelino, Juscelino é o homem Que além de patriota é nosso irmão Brasil, vamos para as urnas Com o democrata, gente baronil Juscelino, Juscelino, Juscelino Para presidente do Brasil Do Brasil